Você vê, é curioso, né, a gente vê, depois de 30 anos, a gente que trabalha com essa questão de segurança pública e direitos humanos e fala sobre o controle da polícia e sobre os riscos da violência policial há tanto tempo, a gente imaginava que depois de 30 anos de democracia isso de alguma forma já tivesse bem consolidado, né. Até a gente vê casos emblemáticos dos problemas que a violência policial causam e do descontrole das polícias do Rio de Janeiro, né. E a violência policial acabou sendo a semente do surgimento das milícias, né, porque junto com a violência policial vem a corrupção policial, esses grupos passam a ganhar dinheiro com essa carta branca para matar que eles têm e você produz uma disfuncionalidade institucional absurda como a gente vê hoje no Rio de Janeiro, né. Você tem uma crise das instituições republicanas e é como se eles vivessem numa espécie de Game of Thrones, né, de reis donos de territórios, tiranos armados donos de territórios, brigando por poder entre eles, como se fosse uma fase pré-republicana medieval, né, da Guerra dos Tronos, em decorrência dessa corrosão das instituições republicanas, a partir da violência policial, dessa tirania armada e desses grupos armados que se financiam ganhando dinheiro. A gente imaginava que tudo isso colocado criaria nas pessoas uma compreensão de que quando a gente fala de direitos humanos, a gente não está defendendo o bandido como muitas vezes somos acusados, a gente está falando justamente da fragilização das instituições democráticas, da fragilização da república e dos riscos como passou a ocorrer no Rio de Janeiro, que são muito evidentes. Mas a gente vê o que acontece é que existe um senso comum muito profundo e muito arraigado no brasileiro que associa violência com produção de ordem. E até hoje, quando você age e a polícia age de forma violenta, as pessoas enxergam a polícia como se ela estivesse buscando ordem no mundo cuja ameaça de anomia e de desordem está eminente. Então as pessoas aplaudem a violência policial como se a violência policial representasse ordem. A gente vê o Cláudio Castro, em 2022, sendo eleito no primeiro turno, depois de algumas operações policiais que mataram mais de 65 pessoas, em Jacarezinho, no complexo da Vila Cruzeiro, operações das mais violentas da história. E mesmo assim, ele foi eleito governador no primeiro turno. O Tarciso, da mesma forma, a Operação Verão e a Operação Escudo, o Tarciso replica em São Paulo essas operações que não fazem parte da cultura da polícia de São Paulo. A polícia de São Paulo trabalha no patrulhamento ostensivo, preventivo. As operações policiais são típicas da polícia do Rio, desfuncional, que produziu a milícia. E o Tarciso passa a replicar isso com as Operações Verão, depois da morte de um policial da Rota, que também faz parte da tradição policial à vingança. Mas, nesse caso, foi repaginada em forma de operação, como se dessa forma fosse resolver alguma coisa. Sendo que, no final das contas, existe uma série de denúncias de violência em comunidades, mortes de inocentes e, mesmo assim, as pessoas aplaudindo. Sendo que os portos e a força da exportação da cocaína do PCC, que acontece estrategicamente via as portos, não foi abalada. Eles continuam com seus contatos e continuam exportando sem nenhum problema. Porque nas favelas não tem os manda-chuvas e as pessoas importantes desse comércio exterior. Mas, mesmo assim, ele recebeu aplauso e se fortaleceu. Hoje ele é mais popular, um dos políticos mais populares brasileiros. A despeito dessa ação truculenta, criminosa, muitas vezes, como a gente tem visto em uma série de apurações. Então, eu estava ouvindo o Celso Rocha de Barros falar, o Celso do Fórum de Terezinha, esqueci o sobrenome dele, que hoje fala no Fórum de Terezinha, ele falou uma coisa que eu acho interessante, é que os políticos nos Estados Unidos, quando você tem véspera de eleição, muitas vezes travam guerras com inimigos externos para ganhar popularidade e se fortalecer no período eleitoral. Agora os brasileiros estão bombardeando favelas, estão matando favelados, como se agindo assim contra o inimigo interno, ele se fortalecesse e ganhasse popularidade e legitimidade, porque são vistos como compromissados com a produção de ordem. E o que a gente vê é que essa violência policial tem produzido desordem, ela tem sido responsável pelo aumento da desordem, porque ela produz corridas armamentistas, produz estimulos policiais a usarem esse poder para participarem de quadrilhas, para irem para cenas criminais, como a gente viu acontecer no Rio de Janeiro. Mas esse senso comum que associa a violência à desordem é muito arraigado e os políticos se fortalecem. E a gente perde o debate, a gente tem dificuldade de mostrar que esse tipo de ação, ao contrário do que as pessoas imaginam, é disfuncional. Ele não está produzindo ordem. A gente também é a favor da ordem, a gente é a favor da previsibilidade, a gente também sofre com o crime, mas esse tipo de ação aumenta a desordem, ela empurra as polícias para as quadrilhas, ela produz reações e vinganças, e ciclos de vingança que aumentam a desordem, aumentam o medo e, curiosamente, aumentam o desejo por mais polícia das pessoas. É um ciclo vicioso que acaba fortalecendo esse tipo de discurso. Então, é uma situação muito complicada para a gente, para a gente fazer o debate civilizatório, um debate de médio prazo, e apontar, nesses 40 anos de história urbana do Brasil, que esse tipo de postura há 40 anos vem sendo responsável pela produção da desordem, pelo fortalecimento das facções de gangues prisionais, hoje são 70 espalhadas pelo Brasil, justamente por essa política de segurança pública disfuncional. Só que isso, ao mesmo tempo, dialoga muito profundamente com o senso comum. As pessoas continuam enxergando e vendo violência policial como instrumento de produção de ordem. Então, é sempre um desafio muito grande para a gente debater isso politicamente. Obrigado, gente.